Já é costume da Cristiane pagar a conta de luz na loteria perto de casa, mas essa foi a última vez. Às vezes a gente já vai resolver outras coisas e já paga as contas. Agora ficou bem difícil mesmo. A Enel diz que a Caixa onerou o serviço, por isso o cancelamento do contrato. Quem tem conta bancária pode pagar pelo celular ou com o cartão no caixa eletrônico dos bancos conveniados. E quem não tem vai ter que desembolsar R$ 2,80 se ainda quiser pagar na loteria. Mas a Enel diz que o número de postos de recebimento criados é três vezes maior do que a quantidade de casas lotéricas. São a redução de 500 postos de atendimento de lotéricas que vão ser reduzidos, porém, como alternativa, são implementados 1.700 postos conveniados de arrecadação, três vezes a mais. É uma mudança de hábito, porém, uma facilidade em maior quantidade de pontos. Para descobrir se tem algum ponto perto de você, acesse o site da Enel, coloque a cidade e o bairro. Em todo o setor bueno, por exemplo, são só três locais que as pessoas vão demorar a se acostumar, diferente das loterias que todo mundo sabe onde ficam. No bairro da Luzimara, o recanto das Minas Gerais, não tem nenhum ponto, só no bairro vizinho. E pelo nome fantasia, fica difícil adivinhar onde é. A gente já está acostumado sempre a lotéricas, né? Aí mudar vai ser muito complicado mesmo. Obrigado. Obrigado.